Olá, tudo bem com você? Sou Caio Oliveira e seja bem-vindo mais uma vez aqui no Satélite 9. Você ficou sabendo do OVNI que apareceu durante a apresentação de um programa da Bandeirantes, o Brasil Urgente, apresentado aí pelo Datena? O avistamento ocorreu já há alguns dias. Na época, eu não tive tempo de trazer o vídeo aqui para o canal. Mas como eu vi poucos canais falando no assunto aqui no Brasil, né? Eu resolvi postar aqui para a gente debater sobre o tema. É que o ocorrido no programa do apresentador José Luiz Datena foi bastante comentado. As imagens captadas pelo helicóptero Tubarão da Bande, que mostrou aí um objeto voador não identificado, deixou o meio ufológico a se questionar em querer saber o que seria esse objeto. Pessoas de vários países usando aí as redes sociais para discutir o assunto e tentar entender o que ocorreu. E o operador de câmera do helicóptero, o Seninha, diz que está sendo aí procurado por várias emissoras para falar um pouco mais sobre o assunto e até mesmo emissoras internacionais. Ele disse, Muitas pessoas estão me procurando devido à imagem, que parece uma nave espacial. A gente não sabe, mas fiquei muito impressionado. Já o apresentador Datena disse, Eu disse que era um avião, mas parece que mediram a velocidade desse negócio e o troço estava a 2,5 mil quilômetros por hora. Eu acho que sem querer a gente pegou alguma coisa que ainda não sabemos o que é. No momento do ocorrido, o apresentador ainda disse, Já o repórter Felipe, que é correspondente internacional da Rede Band de Televisão em Londres, ele disse que as imagens captadas aqui no Brasil, no programa Brasil Urgente, rodaram o mundo e foram exibidos também emissoras americanas, francesas e inglesas. Então eu falei, então não vou falar que é ET. Mas eu não sei, as emissoras, acho que americanas e inglesas, acharam que era ET porque o trem estava muito veloz. Saiu um monte de televisão americana, olha o pau que vai. Os ETs, tem o ET de Varginha, agora tem o ET do Brasil Urgente. Está vendo aí, Gostinho? O negócio é redondo. É redondo, hein? Avião não é, hein? Avião não é. Sei lá. Deus me livre, velho, arranquei fora. Deus me livre, velho, acertei de banda. Aí está escrito aí que... Ficou conhecido. 2.500 km por hora teria passado, segundo o que apareceu aí na publicação. Não tem nada que anda essa velocidade aqui, não. Já o Datena voltou a falar sobre o ocorrido em uma das suas redes sociais. Ele faz uma brincadeira dizendo, será que eu narrei um ET aqui no Brasil Urgente? Estão até dizendo que eu, eu mesmo seria um ET. Brincadeiras à parte, Datena voltou a falar mais seriamente sobre o ocorrido. Em vários comentários pelas redes sociais, pode-se notar que as pessoas estão divididas. Sim, divididas entre... Seria uma aeronave construída por nós ou algo de fora do nosso planeta? E aí, o que você acha que é? A sua opinião é muito importante, deixe ela aqui nos comentários. Eu sou Caio Oliveira e agradeço a você por assistir mais um vídeo aqui no Satélite 9. Se gostou e não é inscrito, continue com a gente se inscrevendo no canal. E o seu like é muito importante para que o nosso conteúdo seja mais relevante aqui no YouTube Brasil. Um forte abraço e até o próximo vídeo.